A cada nova edição as esperanças se renovam e todos os olhares se voltam para a Copa do Mundo. E com o início do Mundial, o Brasil inteiro se veste de verde e amarelo, símbolo da seleção Canarinho. E para lembrar os fatos que marcaram todas as edições, o jornalista Severino Filho Buim montou a exposição Todas as Copas do Mundo, que fica em cartaz no Museu do Piauí até o dia 22 de junho. O Piauí é carente, nossa cidade é carente de eventos dessa natureza. A gente vê isso muito aí fora nas grandes cidades, inclusive com museus fixos específicos de esporte ou de futebol. E com vasto material em casa, eu achei interessante a gente colocar isso para o público, dividir com o público de alguma forma. E a melhor maneira é fazer uma exposição que procura transportá-lo ao longo da visita, através de um túnel do tempo por todas as Copas. A amostra que disponibiliza o acervo pessoal do jornalista conta com itens como álbuns de figurinhas, livros e raros objetos, como o apito utilizado na inauguração do Estádio Olímpico de Munique, além de cinco modelos das camisas da seleção pentacampeã mundial. Eu cito sempre como a primeira coisa, porque ele é único, é só a gente que tem aqui. O apito que o árbitro Armando Marques usou na inauguração do Estádio Olímpico de Munique na Alemanha, esse estádio foi construído para as Olimpíadas de 72 e para a Copa de 74. E o Armando trabalhou em duas Copas do Mundo, então esse apito tem muito a ver também com a história das Copas. E esse apito, ele pertence ao acervo nosso. Dentro desse material, eu destaco esse apito, eu destaco também um jogo de cartões usado pelo árbitro da FIFA, Carlos, o árbitro FIFA, melhor dizendo, que também trabalhou em Copa do Mundo, Carlos Eugênio Simo, autógrafo do artilheiro da Copa de 50, Demir Marcos Menezes, um livro da Copa de 1950. A exposição, que é dividida em módulos, também reúne vinils, moedas, chaveiros, documentos da FIFA, credenciais de profissionais de outros países, ingressos da Copa de 70 e do fatídico 7x1 contra a Alemanha em 2014, além de uma programação completa com documentários, que são exibidos diariamente em duas sessões. Entre os livros, eu posso destacar o primeiro livro escrito sobre a vida do Pelé. É um livro autobiográfico que ele, Pelé, lançou em 1961. Nós temos um exemplar na exposição, já que o Pelé é o único campeão como atleta de três Copas do Mundo. Então, é um destaque na história das competições. E também destaca um livro da Copa de 1950. Antes da Copa começar, foi lançado um livro, o Brasil, na Taça do Mundo, era assim que se chamava antigamente. Nós temos um exemplar desse livro, livros enviados pelo ex-presidente da FIFA, João Avelange, para o nosso acervo, também consta no material. Nós temos um exemplar de um jornal da Espanha, publicado no dia seguinte à eliminação daquela seleção de 82, quando Paulo Rossi marcou os três gols no fatídico estádio de Sarriá. E nós temos um jornal espanhol, lá mesmo da Espanha, mostrando tudo sobre aquele jogo do 3x2, com três gols do Paulo Rossi.